A minha prima era mais velha que eu. Quando ela nasceu, ela foi muito querida, sempre foi muito querida. Por quê? Ela era a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha, a primeira prima e ela se tornou um grude com a minha mãe. Um grude, muito grude, no qual quando eu nasci, cinco anos depois, eu sentia que a minha mãe gostava muito dela como se ela fosse a minha irmã. E acabava que eu amava ela do mesmo nível. Então eu via ela como uma irmã mais velha. Às vezes até tinha um pouco de ciúmes dela com a minha mãe, com os meus pais, com a minha avó, mas eu entendia. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns sete aninhos de idade, ela tinha doze. E começaram umas brincadeiras diferentes nessa época. Ela me chamou pra brincar de boneca, eu fui brincar de boneca com ela, e ali ela falou, vou brincar de papai e mamãe. Falei, tá bom. E assim, ela começou a me beijar. Como eu amava muito ela e ela falava pra eu não contar isso pra ninguém, eu achava super estranho dentro de mim, que era uma criança. Aquilo não era legal, eu não gostava de brincar daquilo. Mas como eu amava muito ela e também minha mãe amava muito ela e muitas das vezes minha mãe mandava obedecer ela, eu não falava nada. O tempo foi passando, essas brincadeiras foram ficando cada vez mais frequentes. Eu queria falar não, mas ao mesmo tempo eu gostava tanto dela, eu amava tanto essa prima, que eu não conseguia colocar uma pausa nessas brincadeiras. Eu simplesmente fazia tudo que ela mandava. Aconteceu uma reviravolta na minha casa, na minha família, com o passar do tempo, e nós tivemos que ir morar no fundo da casa da minha avó, onde essa prima ia todos os dias, porque minha tia deixava ela lá pra trabalhar. Um dia, minha mãe saiu e ficou só minha avó na casa da frente, e eu fiquei sozinha na nossa casa, na parte de trás. Ali, a minha prima foi brincar comigo, e ela falou, vamos fazer uma cabaninha? Falei, vamos. E ela montou a cabaninha e tal, e aí a gente entrou dentro da cabana. E aquele dia, aquela prima decidiu que a nossa brincadeira tinha que ser sem roupa. Eu falei pra ela que não, que eu não queria e tal, mas ela insistiu, falou que ia ser legal, que a gente ia se divertir, que todo mundo fazia isso, que a minha mãe brincou disso, que o meu pai brincava disso, e que seria muito legal. Eu acabei deixando, tirando a minha roupa, e naquele dia, ela tocou em partes do meu corpo que eu nunca tinha tocado além da minha mãe quando me dava banho, e eu mesma. E ela passou a boca dela em muitas partes, e eu achei muito estranho aquela brincadeira, e eu não gostei. E eu falei pra ela que eu não gostei, e ela pediu pra eu não contar pra ninguém, que se eu contasse pra ninguém, ela não ia gostar mais de mim. A partir daquele dia, eu tornei a nossa amizade um pouco mais distante. Eu fiquei com medo dela. Não queria mais estar junto, não queria mais estar perto, e morria de medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de estar pelada numa hora dessas, minha mãe chegar ainda a brigar comigo. Então eu tinha medo das atitudes dela. E como ela pedia pra eu não contar pra ninguém, parecia que eu tava fazendo algo muito errado. E mesmo eu me afastando bastante dela, a minha mãe nunca percebeu. O tempo foi passando, eu fui me tornando pré-adolescente, e eu comecei assim, tudo que ela gostava, eu tentava não gostar pra parecer que o que ela gostava, eu não gostasse, pra gente tomar rumos diferentes da nossa vida. E eu comecei a me tornar uma pessoa que às vezes eu não era, só pra não estar perto dela, só pra não ficar sozinha com ela, e isso foi me tornando uma pessoa amarga. Uma adolescente amarga, uma adolescente com dificuldade de fazer amizades, tinha medo de ficar sozinha, sozinha com outras pessoas, eu preferia ficar sozinha eu e ninguém perto de mim. E quando o tempo foi passando, e eu vendo sempre a minha família amando muito ela, sempre muito perto dela, eu fui criando um bloqueio com a minha família. Bom, hoje eu tenho 26 anos de idade. A minha mãe e minha família não sabem disso. A minha prima continua sendo a querida da família, e eu não suporto a cara dela. Eu olho pra ela e me dá uma raiva dentro de mim, como se ela tivesse tirado algo de mim. Por mais que ela também fosse uma criança, ela já era um pouco mais adulta do que eu, e ela entendia coisas mais do que eu. Então, eu carreguei essa dor pra dentro de mim. Hoje, eu peço pra Deus tocar no meu coração, eu conseguir perdoar a minha prima. Mas eu não consigo, eu trago esse bloqueio dentro de mim. A única coisa que eu penso, é que se minha mãe tivesse me dado um pouquinho mais de educação sexual, tivesse conversado comigo o que pode, o que não pode, tivesse me dado a confiança dela como mãe, eu teria contado que minha prima tava brincando comigo daquele jeito, talvez teria tudo sido resolvido. Mas hoje, o que me resta é ensinar as minhas filhas a não fazerem isso, e o que é certo e o que é errado. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de um trauma. Traumas infantis. O que eu quero dizer pra vocês, é que ali é uma diferença de idade bem pequena. Uma criança que tem 7 anos de idade, ela sabe menos do que uma criança que tem 12, certo? Certo! Porém, a criança de 12 anos tá numa fase de descoberta. Ela tá numa fase de curiosidade. Ela tá numa fase de despertar. E se ela também não tiver uma base estrutural, uma educação sexual dentro de casa, pra ela, ela tá agindo por instinto. Essa prima, pode ser que ela não tava com maldade. Ela só queria brincar. Ela só queria tocar. Ela só queria fazer o que o corpo dela tava pedindo, como uma pré-adolescente faz. E talvez ela não saiba a consequência que ela causou na prima menor. Talvez hoje, ela não faça ideia do que por que a prima não goste dela. Ou, às vezes, ela até sabe o que que ela fez, mas ela sabe que ela não queria isso. Que ela era uma criança e que ela agiu por instinto de criança. E tem vergonha de pedir desculpa, de conversar sobre o assunto, de entrar nesses detalhes. Porque quando a gente amadurece, que a gente olha pra nossa infância e vê coisas sexuais que a gente fez, dá um pouco de vergonha. Não é passando pano pra prima dela. Não é que a prima dela esteja... Ai, meu Deus, ela é certa? Não. Ela não fez certo. Só quer dizer que ela também era uma criança e que ela também pode ser que não tenha tido nenhum tipo de conselho, de ajuda, de educação sexual. E, pelo contrário, pode ser que dentro da casa dela isso era normal. Dentro da casa dela, o pai dela e a mãe dela faziam isso na frente dela. Então, ela projetava isso. Um pré-adolescente, ele não tem noção 100% do que ele tá fazendo. Só que por ele ser mais velho, ele fica com a responsabilidade maior. Por isso mesmo que ela era criança, ela culpa a priminha que era mais velha. Mas, na verdade, eram duas crianças brincando e uma descobrindo coisas no corpo de uma menor que ainda não estava preparada pra passar por essa curiosidade. Bom, eu quero que você, dona da história, você abra o seu coração, que você chegue na sua prima, que você converse com ela, que você relembre desse passado e fala pra ela que isso te traumatizou, que isso te machucou, que isso te fez ser uma pessoa fechada, mas esteja aberta pra evoluir, pra perdoar e também pra ser perdoada. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês também já passaram por essa experiência, me mande, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.